Não vamos usar o xampu anticaspa. Tens o cabelo sedoso e vê-se clavadinho. Não precisas. Vamos penteá-lo um pouco. E apanhá-lo para trás. E isso puxou tudo. É assim. Tenho cabelo rebelde. Antes o cabelo que outra coisa. Tens a desaltiva. O porto senhoril. Mas bem. Vamos apenas colocar esta fitinha para que se não solte. Tens a desaltiva. Agora as duas coisas. Um segundo passo. Tens a desaltiva. Perfeito. Um mover de olhos brando e piadoso, sem ver de quê. Um riso brando e honesto, quase forçado. Um doce e humilde gesto de qualquer alegria duvidoso. Um despejo quieto e vergonhoso. Um repouso gravíssimo e modesto. Uma pura bondade manifesta o indício da alma, limpo e gracioso. Um encolhido ousar. Uma brandura. Um medo sem ter culpa. Um ar sereno. Um longo e obediente sofrimento. Esta foi a celeste formosura da minha Circe. E o mágico veneno que pôde transformar o meu pensamento. E o mágico veneno que pôde transformar o meu pensamento. São estante. Um despejo sem farolhido. Um despejo sem assinante... Um despejo sem assinante. Um despejo sem sem.. Um despejo sem assinante.